Nadadora desde os oito anos e agora aos 24 anos, Catarina Ganzelli conquistou o direito de participar do circuito FINA Open Water Swimming Grand Prix. E ela é a nossa convidada de hoje no Caderno Regional. Catarina, boa noite, seja bem-vinda, tá? Bom, antes de mais nada, já entreguei sua idade, né, pra todo mundo aqui, abrindo a matéria. E outra, esse Open Water Swimming Grand Prix nada mais é do que um campeonato de águas abertas, é isso. Traduzindo. Exatamente. É um circuito mundial da FINA, que é a Federação Internacional de Águas Abertas, com ultramaratonas aquáticas, provas acima de 15 quilômetros. Essa é a sua prioridade pra esse ano de 2017, Catarina? É pra isso que eu estou treinando e eu quero aproveitar essa chance única que eu tive, que veio de uma forma, assim, tão rápida e especial pra mim. Como é que você conquistou esse direito? Participando de provas que te deram qualificação pra poder entrar no circuito, é isso? Exatamente. Participando da primeira etapa, me possibilitou que eu fizesse as próximas três etapas do circuito, que é composto por quatro etapas, né. A primeira etapa foi na Argentina, dia 5 de fevereiro agora, de 57 quilômetros na distância. 57 quilômetros? Exatamente. No Rio Coronda. Foi uma prova em Rio, inclusive. E, assim, veio tudo de uma forma muito repentina pra mim. Eu acreditava, mas ainda não era algo palpável, então me ligaram. Eu fui substituído, uma atleta argentina, que teve uma desistência de última hora, e eu era a primeira reserva. Então, na mesma noite, me ligaram e falaram, você é a primeira reserva, a menina não vai poder vir, teria como você vir pra Argentina agora? E eu, pô, é meu sonho, eu quero fazer isso desde a infância, eu vou com certeza. E fiquei muito empolgada. Mas foi um grande desafio, porque eu não estava preparada. Eu fui pegando tudo emprestado, eu fui sem a suplementação ideal pra poder fazer a competição, pedir emprestado pra muitos adversários. Mas era uma oportunidade que você não podia abrir mão, né. De maneira nenhuma. E, assim, veio tudo tão rápido, eu desejo fazer provas desse tipo há mais de 10 anos, desde que eu era criança. E eu pensei, gente, em meses tudo se realizou, sabe. E como é que foi o seu desempenho lá nessa prova, na Argentina? É, foi um desempenho, assim, muito satisfatório pela forma, pelas condições das quais eu fui exposta. Eu comparo muito com as pessoas, é como alguém te chamar pra fazer um Ironman. E na mesma noite você falar, eu vou, sem gel, sem nada. Então, foi essa situação, e eu não tenho muita experiência de viajar fora do país. Então, trocar dinheiro, cada situação que eu fui exposta... Sim, eu imagino, uma loucura, né. Nem a mala pra você fazer ideia. Eu tinha, eu pedi pra um amigo na mesma noite, né. E acabou que tudo se encaixou pra que desse certo. Inclusive, a própria pessoa que me hidratou foi uma atleta argentina que estava na cidade, que já fez a prova e não faria naquele ano. Ela estava junto da organização e falou assim, não, eu ia hidratar outra pessoa, que não era nem a menina que desistiu pra eu entrar à vaga, era uma outra menina que arrumou outra pessoa pra hidratar, eu posso hidratar você. E, sem contar que eu não falo espanhol, eu estava falando tudo em inglês. Agora eu já peguei um pouquinho do espanhol no tempo que eu estive lá. Era pra ser você, Catarina. Nossa, tudo se encaixou. Os astros conspiraram a seu favor. Por conta de todas as condições, eu fiquei muito feliz, muito realizada com o meu resultado de completar no tempo limite, de não ficar, não fui a última colocada, fiquei em 11º ainda, consegui chegar entre a, poxa, 11ª melhor do mundo naquela data, naquela distância. Foi algo, assim, magnífico. Eu fiquei realizada com o feito de nadar 9 horas seguidas, né. E você vem de uma participação vitoriosa agora, que foi a maratona aquática da Ilha do Mel, que foi nesse final de semana. Exatamente, sábado. Fala um pouquinho de como foi a prova, como é que estavam as condições. Eu imagino que você tem ainda uma situação melhor também agora pra essa prova, né. Essa prova, eu fui numa situação muito melhor, foi uma prova que eu me preparei... Se preparou pra prova. Exatamente, eu já contava com ela dentro do meu programa, mas nós temos uma carência no nosso território nacional de provas de ultramaratona aquática. Temos muito poucas. E as poucas que nós temos aqui, ainda falta uma grande maturidade da organização pra poder ter uma estrutura adequada pra prova. A ultramaratona são até quantos quilômetros, Rússica? Acima de 15. Acima de 15 já é considerado ultramaratona? Acima de 15 é considerado. Não existe um limite máximo. Ah, não tem limite. Pode ser... Atualmente, a maior que nós temos da FINA e de confederações é essa de 57 quilômetros que eu fiz na Argentina. Antigamente tinha uma que era de Rosário lá na Argentina também, que eram 88 quilômetros. 88? Existia, não tem. Há quanto tempo de prova, Vatania? É a favor. Então, acaba... Depende muito da corrente, obviamente, porque mesmo sendo a favor, sendo um rio, pode estar mais intensa e menos intensa. Mas ela acabava entre 10 e 12 horas de prova, assim. É uma coisa, né? Muito longa. Teve anos que acabou em menos tempo, mas, como eu disse, depende das condições climáticas. Mas complemente o que você estava falando da Ilha do Mel lá. As condições, como é que estavam de prova? Foi uma prova... Quantos atletas participaram? 90 atletas na prova de 20 quilômetros. Eu fiquei abismada ao ver a lista de inscritos. Eu não esperava. Eu pensei, nossa, é muita gente. Eu falo porque todas as pessoas do meio acabam se conhecendo bastante. Então, eu tenho um colega que levou 60 atletas da academia dele, lá da cidade onde eu nasci, de Campinas. E todos precisam de um apoio de caiaque, inclusive. Então, imagina uma largada desse tamanho, né? Com 90 atletas, 90 caiaques acompanhando. E a estrutura da prova, por ser uma distância muito longa, nós demos a volta no perímetro da ilha, praticamente. Não completo, mas praticamente a ilha inteira nós contornamos. E assim, não haviam boias de sinalização. Por mais que você tenha que dar a volta na ilha, não existe um segredo no percurso. Você realmente tem que contornar. Mas existem várias praias, é um percurso, um trajeto irregular. Então, você pode, sim, ficar mais afastado, mais próximo. Eu ia falar isso. Uma marcação, nesse caso, ajudaria, né? A referência é muito difícil e como o número de inscrições foi muito grande, eles não esperavam tantas pessoas assim, as equipes por onde você terceiriza essa contratação de caiaques individuais para os atletas, também não estava contando com tantas pessoas. Então, muitos caiaques estavam despreparados. E eles foram pegos de surpresa, de alguma maneira. Muitos despreparados. Agora, Catarina, você criou também uma campanha de financiamento coletivo, que conta um pouquinho pra gente, rapidamente, sobre isso, que a gente está chegando no final do jornal, mas a gente tem que falar por isso, que eu sei que é importante. Muito, muito importante. Fala que esse é o mais importante. Sim, a campanha vai, Catarina, para poder participar dessas próximas três etapas do circuito do Grand Prix, que são as ultramaratões que eu expliquei. A primeira viagem é dia 29 de julho, primeira prova, né? A viagem é uns três dias antes, no Canadá, depois, no final de agosto e na primeira semana de setembro, tem uma prova na Macedônia e uma prova na Itália. Eu, agora, tenho a possibilidade de poder participar desse circuito, sendo a única brasileira a cumprir com todas as provas, todas as etapas do circuito. E eu não tenho recurso financeiro para poder bancar. E como é que as pessoas podem te ajudar, Catarina? Entrando no link... É a famosa vaquinha, a crowdfunding? Exatamente, é um crowdfunding. Seria uma vaquinha online, que é o financiamento coletivo. E lá está tudo discriminado. Aonde está? É... Na Kikante. Na Kikante. O site da Kikante. Mas nós fizemos um resumo do link, assim, eu fui ajudada por alguns amigos, que é bitbit.go.com.br Vai Catarina. A gente está vendo ali, inclusive, algumas imóveis. Exatamente. Tem o link da campanha, você pode acessar. Bit, né? BIT. Isso. O que mais? Bit? .go.com.br Vai Catarina. .go.com.br Vai Catarina. Bom, para encerrar, acontece até amanhã o Campeonato Mundial Escolar de Natação na Hungria. São 16 países e 400 participantes. O Colégio Santa Cecília possui seis atletas na competição. Até agora, o destaque é André Calvelo, que ganhou três ouros. 50 e 100 metros livres e 50 metros boboleta. Importante também esse trabalho de base, né, Catarina? Fundamental e principalmente por ser um mundial escolar de eles estarem representando o colégio onde eles estudam. É muito raro no Brasil nós vermos instituições de ensino apoiando o esporte. Isso é fundamental porque é o diferencial dos países desenvolvidos para o Brasil. Eles vincularem o ensino e a educação com o esporte. Que é um diferencial do Santa Cecília, tanto no colégio como na universidade. É verdade.